Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal L.S. Game Hoje ele está aqui deixando para vocês o mapa de terror, junto com o meu irmão aqui Bora começar galera então, o vídeo, bora começar o vídeo galera You know? E aí, eu? E deixe-te rar, galera. Oh, meu... Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. O meu cujo não bateu. Fuleu. O meu cujo não bateu. 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 E aí 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 E aí